Oi Brasil, mais um vídeo aqui para o canal e eu vou apertar o play para começar este provador fashion. Na verdade eu trouxe aqui para vocês algumas escolhas que eu fiz no site, esse site, da Um Arraso. Ela é uma amiga querida, eu sempre falo para vocês da Um Arraso, uma loja de varejo que vende várias marcas, entre elas Caule, Luciana Paz, Expressão e são marcas aqui de São Paulo, que eu também faço trabalho para eles, no atacado e ela tem no varejo para vocês. Então eu vou deixar para vocês o telefone, vou até colocar o telefone aqui também, para que vocês tenham em mãos o site e o telefone e é só chamar. E claro, na descrição o link também lá facilita porque é só você clicar e já cai direto no atendimento do WhatsApp. Vamos começar? Então vem comigo, um arraso para vocês arrasarem por aí. E eu vou começar com esse vestido marinho, numa renda, gente, maravilhosa. Essa renda, ela tá assim com um caimento impecável, é uma renda devorê. Ela tem decote quadrado, a peça, manga mais bufante, trazendo aí um pouquinho mais sequinha, ó, cobrindo os cotovelos. O cinto mais largo, mais cintilante, que tá super em alta. Olha que graça que ficou essa peça. Gente, um vestido para você arrasar, usar em várias ocasiões. Eu peguei um preto desse para mim, da Cauli. A Adriana pegou azul marinho e a Lina tá doida para pegar ou o meu azul marinho ou o da Adriana azul marinho ou o meu preço. Ela tá na dúvida aqui. Ele tá simplesmente maravilhoso, né? Então, olha essa peça que incrível. Viscolinho, neste tom que eu amo, que é o pink. Mangas bufantes, cintura marcada num recorte inteligente, bolso e um bordado, gente, que deixou a peça tão elegante, tão romântica. Ele tem zíper nas costas. Olha o caimento desse vestido, gente. O decote quadrado valoriza muito o busto e é um vestido aí que você pode usar em várias ocasiões. Demais, né? Estampa exclusiva, transpasse, o antigo pareô, né? Que a gente sempre ouviu falar. Então, ele fica mais curtinho na frente, mais comprido atrás. Ele é um vestido aberto que prende uma parte aqui, passa, transpassa, né? E prende a outra aqui. Com botões, tá, gente? Ele tem este detalhe de recorte que fica duplo. Então, o busto fica bem fechadinho, as mangas são cortadas no evazê. E olha que lindo que fica o caimento desse vestido no corpo. Eu achei super elegante essa peça. E eu trouxe aqui com escarpão neste tom, mas é bacana lembrar que você pode usar com qualquer outra tonalidade. O verde, você pode colocar um transparente, né? Trazendo um pouquinho aí dessa coisa do vinil, que eu amo. Fica muito legal. E essa peça também, ela é bacana pra você usar com um blazer por cima, num nude, né? Esfriou um pouquinho, você coloca um blazerzinho que vai ficar super elegante. Estampa exclusiva, um longo. Esse cinto que é super charmoso, gente, que você consegue usar não só nessa peça, porque acompanha, mas em outras. Ele tem detalhe de golinha mais Vzinha, ó. Ele é com recortes inteligentes. Olha o charminho da manga, pra deixar ela mais ajustadinha. Então você pode ajustar aí do jeitinho que você quiser. Ficou simplesmente maravilhoso no corpo. Eu amei. E é uma peça que você pode ir num casamento, num jantar, você pode ir num culto, você pode ir numa festa. E você pode até usar com uma sandália mais baixa também, fazendo um look um pouco mais descolado. Aqui na Um Arraso é assim. Tem pra todos os gostos, pra todos os tipos de corpos. É só você entrar no site e fazer as suas escolhas. Eu amei fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Esse é o site da Um Arraso. Não dá pra esquecer. É umarraso.com.br, que é o jeito que você quer ficar, né? Arrasando. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.